Fim de semana chuvoso na nossa região. Ontem em Jacutinga, a chuva causou vários estragos como queda de árvores, rompimento de fios, deixando a cidade toda quase sem energia. Aos poucos, a empresa Remo, autorizada da CEMIG, foi estabelecendo em alguns pontos. O bairro do Vieiras esteve, parte deles, sem energia até na tarde de hoje, dia 19. A empresa estava no local, mas não há informações se ainda foi estabelecido a energia naquele local. Em Orofino, chuva forte. Próximo ao Mercadão, esta rua ficou alagada. Outros pontos da rua 13 de Maio também ficaram alagados. É que os bueiros não venceram tanta água. No bairro Bela Vista, este muro desmoronou parte dele, a parte do aterro. Em Monte Sião, a chuva foi intensa. No centro da cidade, várias árvores caídas. Na zona rural, uma árvore caiu em cima desta casa. Na MG 459, próximo ao bairro da Mococa, esta árvore caiu e levantou este carro. Ainda no bairro da Mococa, esta árvore caiu na rodovia, interditando meia pista. Música 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 Legenda Adriana Zanotto